E aí Meus companheiros do YouTube, como é que vocês estão? Tá tudo bem, meus amiguinhos? Hein? Beleza, espero que esteja tudo bem com todo mundo Olha aí, neguinho, já é quase 4 horas da tarde, ó Sol, tá bem baixo já Nós vamos pôr a bebida, viu? É porque lá na comida não tá prestando não, viu? Mas a bebida tá muito boa Vamos ficar por lá umas horas Pode ser que tenha uma cotiazinha comendo lá no meio Mas é pouco, viu? Tá bom? Vamos dar esperadinha lá Ah, eu agora acabei de ir ali no Arapuca E cheguei lá e tinha um jacu de baixo Mas aí minha... O meu celular tá descarregado Eu tinha deixado ele carregando, né? Aí não filmei, né? Mas eu peguei o jacu E botei aqui no galinheiro Entendeu? Quando for amanhã eu vou mostrar ele direitinho É o jeito, tá certo, camarada Meu irmão, que eu vou dar uma abraçada aqui pra Quente de cá Meu amigão Um grande abraço pra tu, viu, meu irmão? Tudo de bom, meu irmãozinho Deus te abençoe, viu? Olha Rapaz, onde tem um algodão, ó Lá embaixo, ó Quase chegando na cedo da mata Lá na frente Tem um algodão lá, ó Aquele algodão deve estar bom Amanhã eu vou dar uma olhadinha nele Marcos 2K12 Um abraço, irmão Tudo de bom Carrasco e Jubão Abraço, amigo Raoni Beleza, meu camarada Ceará Lá no Recife Bilio, rapaz Como é que tu tá? Snap tá chapado Abraçando Sindês caçador Como é que tu tá? Snap japonês Abraçando, meu irmãozinho Tudo de bom Severino, meu primo Abraça, irmãozinho Olha que as coisas tão boas, meu amigo Tão boas Cício Abraça Abraçam, viu Cício Nona Beleza pura Nona Vamos que vamos, compadre Viu o que tá? Aproveitar agora Como é que diz? Aproveitar a hora É agora, né? Entendeu? Pois é, rapaz Magalho, amigo Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo Um abraço pra vocês também, viu? Tudo de bom Sindiclé e Turismo Abraço, irmão Tudo de bom, viu? Parceiros da caça Eu, meu irmãozinho Ainda não liguei pra tu, irmãozinho Pra tu me ajeitar o óculos Mas É que eu fico pouco tempo na cidade, irmãozinho Aí eu só tenho área pra ligar quando eu tô lá, sabe? É assim Mas não tem nada não Uma hora vai dar certo Hein? Ah, irmão Ramiro, lá de Botucatu Tudo de bom, meu irmão Ramiro Abraçando Viu? Abraço mesmo Vivendo da natureza Abraço pra tu, compadre Valeu, irmão Obrigado mesmo Bem, irmão Nós estamos aqui Apoio vamos chegar ali Agora eu vou me calar, tá bom? Vamos deixar agora Pra depois Pra mais tarde o resto Tá bom? Até logo, irmão Sim, é do jacu Ó, estou fazendo suado Ó, tá ouvindo? Ó Já me viram É bem fácil ele não encostar Cierve pachipacho Por onde ele vê limpo Eu não assuntei, não Aí me viu Um fogo O que saiu, André? Deu tempo pra nada É assim, é do pachipacho Pachipacho O que saiu, André? Um fogo É assim, é do pachipacho 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 Amém. 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 Companheiro. Acabei de chegar. Está escuro. Bem escuro. A lua. Acabei de chegar. A pessoa começou a gritar lá perto. Eu não sabia quem era. Eu pensei que fosse aqui em casa. Aí sabe como é que é as coisas. A gente tem família. Não mora na cidade. Aí a gente fica preocupado. Quando aparece um grito assim. E não sei saber quem é. Sem identificar. E parecendo com o seu nome. A pessoa chamando. aí eu decidi vir, eu digo, não rapaz, vou pra casa já tá, né, escuro mesmo, não dá pra enxergar mais nada agora, no mato não só não lavar a lanterna mesmo, né eu digo, não rapaz, vou pra casa, então tá bom, deixa aí que amanhã eu vou mas lá tá bom, viu o jacu lá vocês ouviram o jacu lá, co-co-co-co-co-co né, mas as cutias não vieram não, tá fraco de cutia lá mesmo viu, e a bebida lá deve ser a noite e a lua tá, ó, a altura não dá nem pra esperar a noite toda, porque a lua hoje vai se pular pra duas horas da manhã, duas é duas ou mais, então a gente fica acordado, porque o bicho dificilmente vem na lua, né mas é assim mesmo, né, amanhã nós vamos dar uma olhada ali amanhã eu vou mostrar o jacu pra vocês né, se Deus quiser, tá bom vamos dar uma mostradinha no jacu pra vocês pois então amanhã a gente vê mais coisa, né, até logo aí companheiro hoje nós estamos repetindo a mesma espera de ontem que o jacu vieram, né aí eu fui ajeitar uma toca bem ajeitadazinha mesmo pra ver se eles vêm hoje hoje se eles vêm não vão me ver não aí vai dar certo, né e quem sabe também hoje pode vir uma cutiazinha, né vamos esperar aqui de novo, vamos repetir a bebida aqui tá muito boa eu não sei que bicha que tá bebendo além de jurídico, né vamos esperar, tá bom vamos lá, vamos lá um abraço a todos rapaz o jacu veio e me viu, rapaz ele veio por cima, rapaz não veio pelo chão, não eita bicho, o veaco tá boa acabou de acabou de voar pra fora pra ali, ó foi pra ali eita, papai esse jacu tá difícil, pega ele tá difícil eu vou esperar um pouquinho mais, já tá de noite mas fazer o que, né paciência e aí meu irmão, vamos vamos pra casa tá anoiteceu já temos é quase sete e meia umas oito horas já aí a lua hein é, rapaz a lua a estrelhazinha lá hein é então olha rapaz aquela estrela ali é bonita, viu aquela ali é bonita essa coisinha, né aqui não dá nem pra ver agora olha só, rapaz é, rapaz, tá certo então amanhã olha, amanhã de manhã se Deus quiser nós vamos pra torrinha da manhã nós vamos pra lá tá bom pode ser que saia uma coisa pra eu completar, né esse vídeo pra mostrar pra vocês não é não amanhã nós vamos lá se Deus quiser até logo, companheiro boa noite pra todos tchau